Meu novo disco, que tem por título A Tábua de Esmeralda, que foi onde começou toda a alquimia, e eu faço nele uma alquimia musical. Oh, 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 oh Eles são discretos e silenciosos Moram bem longe dos homens Escolhem com carinho a hora e o tempo Do seu precioso trabalho Executam segundo as regras herméticas Desde a trituração, a fixação E até a coagulação Trazem consigo padinhos Passos de vidro Potes de louças Todos bem iluminados Evitam qualquer relação com pessoas De temperamento sórdido De temperamento sórdido Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Os alquimistas estão chegando Estão chegando os alquimistas Estão chegando os alquimistas Estão chegando os alquimistas Estão chegando os alquimistas Amém. Amém.